Os principais aeroportos do Brasil vão ter um esquema especial de funcionamento entre 15 de dezembro e 10 de janeiro. Haverá aumento de cerca de 90% de agentes da Agência Nacional de Aviação Civil trabalhando durante essa época. As companhias aéreas se comprometeram em deixar aeronaves extras, caso seja necessário. São esperados quase 20 milhões de passageiros nos aeroportos só para o mês de dezembro, número 7% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. De Brasília, Leandro Alarcon.